Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um porta chinelo, ele tem o formato de um chinelo em cima, bem legal de fazer, super fácil, prático, eu fiz esse também, vocês vão gostar que não tem nada difícil, eu fiz com o viés do próprio tecido, eu coloquei um chinelo aqui dentro só para vocês verem, cabe dois chinelos aqui dentro, coloquei assim, então ele fica uma graça, espero que vocês gostem, e façam, gente, bem legal, vou passar as medidas e vai ser tudo passo a passo, não tem como vocês errar para fazer, isso é uma opção para presentear para o Natal, para quem gosta de viajar, então vamos lá, vamos fazer esse porta chinelo. Então, vamos lá pessoal, para as medidas para a gente fazer, né, acelerei um pouquinho para poder mostrar tudo, vamos começar a parte do zíper, né, eu estou usando o naila acoplado, que ele é melhor que a manta, né, bem melhor para trabalhar e mais barato. Então, duas vezes no tamanho de 61 por 6 de largura, o zíper tem que ser um pouco maior, o meu emetro, né, que é maior, depois eu vou cortar um pedaço, né, e a gente vai usar o forro também, né, na mesma medida. 61 por 6, duas vezes também, então, essa parte do zíper. E a gente vai precisar de um outro retalho, que vai atrás, ali no encaixar do zíper, que é 15 por 12, então, uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Então, gente, é bem legal de fazer isso, tá? Vocês vão gostar. E agora, a gente vai fazer aquela parte do que faz o desenho do pé, é bem tranquilo também, tá? Então, a gente vai fazer também tudo no naila acoplado, vocês estão vendo que tem que ser maior, né? Ali tem 32 por 15, tá? É um retângulo, né, de 32 por 15, que eu vou fazer o formato do pé. Eu só vou arredondar a parte da frente e na parte de trás, e de um lado eu vou entrar um centímetro e meio pra fazer aquela curvinha do pé. Só isso, bem simples. E aí Eu só vou arredondar a parte da frente e meio pra fazer aquela curvinha do pé. Então, veja que daquele pedaço que eu mostrei pra vocês, eu entrei um e meio ali que eu tô mostrando, tá? Vou entrar um e meio pra dentro, fazer aquela curvinha, que é aquela parte pro lado de dentro do pé, né? A parte de fora é mais reto. Então, olha só, eu tiro bem pouquinho o tecido, como vocês estão vendo aí, ó. Então, é bem simples, tá? Não é nada complicado. Vocês vão fazer, vocês vão conseguir fazer, vão ver que é bem fácil, tá? E se não, vocês podem fazer o molde também, né? Se você for fazer bastante. E já deixar pronto o moldezinho, quando você for fazer, você já tem, né? Pronto, é só colocar em cima, arriscar e cortar. Então, olha só. Tirei essa quantidade, tá? E é só isso. Então, pessoal, o forro agora eu só coloco em cima, né? Porque eu já cortei e corto por esse que tá cortado já. Fica pronta a parte do forro também. Fica pronta a parte do forro também. Então, sempre tem que ser maior, né? A parte que a gente faz ali, tanto que é o nylon acoplado, que eu tô usando, ou se for usar manda, sempre tem que ser maior, tá? Maior que o nosso tecido principal. Então, você pode fazer uma tela C, arriscar com a régua. Como eu já tenho o desenho meu ali, eu já vou aproveitar e vou fazer, eu seguir o desenho do tecido, pra não precisar arriscar, tá? Mas se o teu tecido, o teu é liso, aí você pode arriscar, né? Você pode fazer de qualquer forma, né? Pode ser reto, né? Ou você pode arriscar também na diagonal, dessa maneira. O importante é fazer um quiltezinho ali pra prender bem o tecido e ficar bonitinho, tá? Então, é opcional. Se a pessoa não quiser, não precisa fazer essa parte, tá? Depois, a gente vai colocar o nosso forro, tá? Então, essa parte a gente vai reservar, a gente vai levar lá pra máquina. A parte do zíper, ela... Esse meu zíper, ele tá bem grande, eu vou cortar um pedaço, né? Ele tem que ser um pouquinho maior que 61 centímetros, que é o comprimento do zíper, né? Então, eu vou costurar dessa maneira que eu tô mostrando pra vocês. E vou usar o viés do próprio tecido. O viés é azul marinho, né? Pra combinar ali. Ele tem sete de largura. Eu vou fazer o acabamento, eu vou fazer a tira do chinelo. É tudo com ele. Então, vamos lá pra máquina. Então, olha só, eu vou fazer o quilte, né? Vocês vão me acompanhar aí passo a passo. Eu nem vou ficar falando muito. E vocês vendo, vocês vão ver como que eu vou fazer. E vocês vão ver como que eu vou fazer. E vocês vão ver como que eu vou fazer. E vocês vão ver como que eu vou fazer. E vocês vão ver como que eu vou fazer. Então, gente, agora depois dessa parte pronta, né? A gente vai reservar essa parte, a parte do chinelo. Vamos pegar a parte do zíper. A parte do zíper é bem legal, né? O zíper meu tá bem grandão. Eu vou cortar um pedaço. Porque ele tem que ser maior que 61. Uns 3, 4 centímetros a mais já é o suficiente. Então, eu vou colocar o meu zíper com o direito no meu tecido principal. Direito com direito. Mas a manta que tá embaixo, né? E vou pegar o meu forro e vou colocar com o direito no avesso ali do meu zíper, né? Com o direito pra baixo, dessa maneira. Formando um sanduíche. E vamos fazer um pezinho de máquina. Depois eu vou virar, rebater e recortar o excesso de manta. Vocês vão me acompanhar aí passo a passo. E vamos fazer um pezinho. 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 Então, gente. A outra parte a gente vai repetir o processo, né? A gente vai colocar nosso direito com o direito do zíper, né? Que a gente vai costurar do outro lado agora do zíper, né? Deixando retinho ali, né? Vamos colocar nossa manta. Deixando retinho. E vamos colocar o nosso tecido do forro da mesma maneira, né? Com o nosso tecido direito no avesso do nosso zíper ali, tá? Olha só. Aí, fica um sanduíche, ó. A gente vai fazer um pezinho de máquina. Vamos costurar, gente. Eu não coloco alfinete, nada. Eu acho que é melhor ter a costura assim. Mas, pra quem gosta, pode alfinetar. Eu vou mostrar de perto. Eu vou mudar a câmera pra vocês verem como eu costuro. Eu acho melhor assim. Eu vou ajeitando com a mão, olha só. Tá todas as partes ali. E assim, eu vou conseguindo controlar. E vou costurando. Eu acho que fica tudo retinho. Cada um tem um jeito de costurar, né? Nada contra quem usa alfinete. Pode alfinetar tudo, também dá. Então, eu vou fazendo assim. Eu acho melhor. Cada um tem um jeito de costurar. Você pode ensinar uma pessoa a costurar, mas ela vai costurar do jeito dela. Sempre ela vai achar a melhor maneira dela costurar. Então, eu acho assim melhor, tá? O importante é que vocês vejam como que tem que estar as peças, né? Ó, agora eu vou cortei já o excesso, né? Da manta. Agora, eu vou rebater essa costura como eu fiz do outro lado, né? Eu vou ajeitar certinho o forro, vou fazer aquela costura, né? Pra rebater, que essa costura tem que fazer pra quando for abrir o zíper, o tecido não atrapalhar. A gente vai fazer um pé de máquina e depois fazer uma costura na lateral, juntando os dois tecidos e cortar o excesso de manta. E aí A gente vai fazer uma costura na lateral, juntando os dois tecidos e cortar o excesso de manta. A gente vai fazer uma costura na lateral, juntando os dois tecidos e cortar o excesso de manta. A gente vai fazer uma costura na lateral, juntando os dois tecidos e cortar o excesso de manta. Então, vou cortar o meu cursor. Tem que cortar assim, ó. Fica mais fácil pra você colocar o teu cursor. Deixa uma parte maior, depois encaixa a parte menor. Vai ficar certinho o teu zíper, você não vai sofrer pra colocar, tá? Então, eu vou deixar o meu cursor no meio, deixar fechada essa peça. Tá? E vou colocar essa parte agora, que é de 15 por 12. E vou encaixar aqui, direito com direito. Eu vou fazer uma costura. Depois, eu vou colocar o meu... O meu viés aí, vocês vão me acompanhar aí. E aí E aí E aí Amém. Então, gente, o meu viés, ele tem certo de largura. Então, eu vou cortar o pedacinho ali que eu preciso pra fazer o acabamento. E vou dobrar ele no meio, né? Dessa maneira. Vou costurar de um lado, assim. E depois eu vou virar e vou rebater a costura. Vocês vão me acompanhar aí. E depois eu vou fazer o acabamento. Então, essa parte estando pronta, a gente vai reservar, tá? A gente vai pegar ali a nossa tira de sete de largura. Vamos cortar um pedaço pra fazer a alça do nosso chinelo, né? Vamos cortar ali um pedaço de 33 centímetros, tá? Ela tem sete de comprimento. A gente vai dobrar como se fosse um viés e vamos costurar. Vocês vão me acompanhar aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Alfinete com alfinete, tirão, ficão, alfinete com alfinete, tirão, ficão, e assim a gente vai fazendo. E depois a gente vai fazer uma costura em toda volta, prendendo. Gente, é bem tranquila essa parte, tá? Não é difícil não. Vamos lá, vamos costurar. Vamos lá, vamos costurar. Então, vamos repetir o processo agora do outro lado. A mesma coisa, mas chá meio do meio, tudo certinho. E vocês vão me acompanhar aí. E aí 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 Amém. Amém. Então, gente, olha só, terminamos essa parte. Agora, a gente vai colocar o nosso viés, que é o acabamento, né? Que ele vai ficar pro lado de fora. Ele tem sete de largura, vou dobrar no meio e vou costurar, tá? É tudo muito simples. A gente vai costurando a lateral. Eu vou cortar ali, não vou dobrar, vou cortar, porque ele tá na hora do tecido. Eu vou cortar. E eu vou fazer uma dobrinha, tá? Vou dobrar no meio, assim. E vou fazer uma dobrinha ali pra fazer o acabamento e vou costurar em toda a volta. E aí Amém. Amém. Então, gente, depois que a gente termina de costurar, né, vai sobrar um pedaço ali, eu vou cortar, né, é claro, né. Só vou transpassar, ele vai passar ali onde eu fiz aquela dobrinha, transpassou, aí eu corto, né. Aí, tá pronta essa parte, agora a gente vai virar pro outro lado pra rebater, né, pra fazer o acabamento. Você pode fazer costura invisível, né, costura à mão, fica legal. Eu vou fazer a máquina, mas às vezes eu faço à mão, eu gosto de fazer uma costurinha invisível. Então, tô gravando aqui, vou fazer já direto na máquina, dessa maneira. Então, vamos lá. Vou começar lá onde eu fiz a emenda, né, ajeito bem certinho, dobro e vou costurar. Na verdade, eu não dobro, né, eu só viro, né, porque ele tá costurado, dobrado, né, o tecidinho. Então, eu só viro e vou costurando, cobrindo a minha costura. Então, eu vou fazer a minha costura. Gente, fica uma graça bem costuradinho, né? Agora, a gente vai fazer a outra parte, né, da mesma forma. Vou pegar minhas tiras, a minha tira ali de sete de largura. Que sobram dois pedaços, eu vou emendar. Pode emendar sem problema. E vou repetir o mesmo processo. Então, eu vou fazer a minha costura. Então, pessoal, terminamos, né? Olha só que legal que ficou Ficou uma graça, né? Legal ir pra você presentear, né? Chegando no final de ano Pessoal que gosta de viajar Quem vai pra praia, colocar sandália, né? Fica assim, ó Ficou uma graça, como eu mostrei no começo do vídeo Vocês viram que não é difícil de fazer Você que acompanhou eu até o final Viu que não é difícil, é bem tranquilo E é isso Quem gostou, dá um joinha aí pra ajudar Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, pessoal Quem já é inscrito, meu, muito obrigado Obrigado a todas as pessoas que se inscreveram E é isso, pessoal Até o próximo vídeo